São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantaneamente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Linda demais sua música, Orlando. Onde a gente pode ouvir mesmo? No Spotify, no YouTube, Repete o nome, por gentileza. No combate da oração. No combate da oração. Quem como Deus? Quem como Deus. Ninguém como Deus. Nós que estamos vivendo a quaresma de São Miguel, ontem à noite mesmo foi um combate tão grande. Às vezes a gente está conduzindo, é a técnica, a internet que cai, parece que tudo é uma batalha. Então, sua música é muito linda mesmo, vai nos ajudar a rezar. Obrigado. Então, vamos lá. Mais linda do que a música ainda é essa palavra de hoje. Ai, Jesus, olha só. Essa palavra eu vou dizer para você. Eu já li essa palavra de ontem para hoje, acho que umas oito vezes, porque eu estou preparando aqui o conteúdo, e ela já fez tão bem o meu coração. João 14, versículo 27. Só o 27. Isso aqui é chamado, são os discursos, começando aqui os discursos de despedida de Jesus. Então, Jesus dizendo, olha, eu vou embora, tal, tal. Ele começou a dizer que o Espírito Santo viria, etc. Mas no versículo 27, os discípulos ali acabrunhados, ele disse, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não é a maneira do mundo que eu a dou. Não se perturbe, nem se atemorize o vosso coração. Vou ler novamente. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Respira fundo. Sente isso, é Jesus falando. Te dou a minha paz. Você, não é a maneira do mundo que eu a dou, não se perturbe, nem se atemorize o vosso coração. Ei, você, é você. Você que está com o coração atemorizado hoje, perturbado. Ó, calma esse coração aí. Jesus está dizendo, eu te dou a minha paz. Receba agora a paz que vem de Jesus. Amado filho, amada filha. Você no meio desse turbilhão de coisas para fazer. Você vivendo esse tempo difícil de perseguição, de calúnia, de provação. Ou você bem. Ou você num trabalho difícil hoje, desculpa, já enfrentando tantas batalhas. Mas, o Senhor está te dizendo, eu te dou a minha paz. Receba a paz que é dom do meu coração. E, padre, o Senhor está falando de paz no dia que o Senhor vai pregar sobre o estresse? É isso mesmo. Porque, veja bem, não poderia ter um momento no qual Jesus estivesse mais estressado, claro, tirando o Gethsemane e a Crucifixão, né? Do que esse momento aqui. Por quê? Jesus, Ele lidou com muito estresse. Eu vou falar do estresse, do estresse que fazia parte da vida de Jesus. E mesmo no meio do estresse, porque Ele já estava partindo para Jerusalém, onde Ele seria crucificado, Ele explicando para os discípulos, os discípulos não entendiam. Gente, é frustrante. A Val aqui é professora, a Paula já deu aula, eu também já lecionei. Quando você leciona, quando você ensina, quem é pai e mãe vive isso, né? Parece que a pessoa não entende, né? Você está falando, está falando. E Jesus ali vivendo, Ele estava simplesmente preparando os seus discípulos para levar o Evangelho para o mundo. Ele estava simplesmente preparando os seus discípulos para estarem ao seu lado na ressurreição, na Crucifixão. E os discípulos brigando para saber quem era o maior. E os discípulos pedindo para mandar fogo do céu e queimar as pessoas que não aceitavam. Então, Jesus estava num estresse muito grande. Sobretudo porque os seus não entendiam, não estavam mostrando empatia, não entendiam o que estava acontecendo, né? Mas no meio de tudo isso, Jesus disse, eu vos dou a minha paz. Não do jeito que o mundo a dá. Porque para o mundo, filho, filha, paz é ausência de problema, ausência de conflito. É você estar na praia, com o pé levantado lá, para cima, tomando aquele sol, né? Hoje o dia está meio frio, não está gostoso para a praia, mas amanhã já vai mudar de novo, né? Você na praia, sem ninguém te ligando, sem problema, né? Paz não é isso. Me perdoe, isso aí pode ter qualquer outro nome, férias, mas até férias. Você fica bem os 15, 20, primeiro dia, mas chega no final das férias, você também já está cansado da monotonia. Porque a vida não foi feita só para ser descansa, ela foi feita para produzir também algo, né? Então, no meio, a paz que o mundo dá é ausência de conflito, é ausência de problema, é ausência de compromisso. A paz que Jesus dá é a presença dele, operativa, agindo em nós, mesmo no meio do turbilhão, mesmo em meio à tempestade. Então, veja bem, essa paz é para você e é para mim. Essa paz é para você e para mim, que lidamos com uma rotina estressante. Sim, de alguma forma, todos nós lidamos com uma rotina estressante. Eu digo para você, eu sou sacerdote, sou consagrado a Deus, mas a minha rotina não é brinquedo. Se você soubesse tanta coisa que eu tenho para fazer hoje, e os meus irmãos aqui eu tenho certeza, e você também eu tenho certeza, muitos de nós, tirando, claro, você que está aposentado, está em um outro ritmo da vida, que precisa talvez encontrar uma ocupação mais producente, mas, em geral, no mundo de hoje exige de todos nós. Talvez você está aposentado, mas seu filho deixou dois netos para você cuidar também. Ah, já era, acabou o seu sossego. Mas, olha, Jesus está dizendo, a vida não vai mudar, no sentido de que nós vamos viver num mundo ideal, sem dificuldades, sem ninguém chamando, sem problema, não. Os problemas estão aí, mas Jesus nos dá a paz. E veja bem, isso aqui nos revela o seguinte, que a gente não precisa nem rezar pedindo paz. A paz já foi dada, é só acessar a paz que Jesus nos dá. Ela já foi dada. Jesus fez tudo o que ele podia fazer na cruz, para nos dar a paz. Agora a gente precisa acessar essa paz. E, claro, tendo em vista essa palavra que motiva a gente, que inspira a gente, o padre vai refletir sobre a realidade do estresse. Mas eu quero dizer, como eu falei, que Jesus é alguém que entendia do que eu estou falando, viu? Jesus viveu uma vida extremamente estressante. Vou enumerar algumas coisas. Veja bem, Jesus estava sempre cercado de multidão. E eu gosto de repetir essa frase, onde tem multidão tem confusão, né? Eu amo estar em eventos grandes, a nossa vida na Canção Nova, mas você tem que preparar. O seu amor, a sua paciência, o seu carinho. Às vezes dá um calor, né? A Val deve ter vivido isso. Aí acaba a pregação, depois de um dia inteiro pregando, celebrando missa no meu caso, a Val pregando. Você quer tomar um banho, você quer ficar tranquilo, mas é a multidão. E você, por carinho, por amor, né? Não é que seja falso, pelo contrário, é um esforço para amar, né? Você dá aquela atenção. Jesus estava cercado sempre por multidão. E mais, essa multidão sempre queria algo dele. Jesus estava cercado de pessoas complicadas. Olha só, as pessoas buscavam Jesus. Olha o currículo. Possesso, doente. Pobre, assim, no sentido de largado pela vida, né? Pessoas desprezadas. Claro, Jesus veio para essas pessoas e nós também. Não só para essas pessoas, para todos que Deus envia, né? Mas Jesus, não dá para negar, estava cercado de pessoas complicadas. Quem já atendeu um caso de libertação, de infestação diabólica, eu já atendi alguns. Sabe o que eu estou falando. Não é fácil. É desgastante física, emocional, psicológico e espiritualmente. Cercado de pessoas assim. Olha, Jesus, ele era invejado e perseguido pelos ricos e poderosos. Isso gera uma tensão. Jesus era incompreendido, combatido e invejado pelos líderes religiosos, gente. Isso gera tensão. Sempre e publicamente esses líderes estavam em embate com ele. Arramando laços para ele. Tentando ver o que ele estava falando. É como se sempre nos nossos programas estivesse alguém me gravando, gravando a Paula, para ver se a gente fala alguma coisa ruim para processar. Mais ou menos essa a tensão que Jesus vivia, né? Tomara que a gente não viva, né, Paula? Não tem ninguém assim nos assistindo. Mas para fazer o paralelo com o tempo moderno, né? Sempre naquela tensão. E olha, Jesus... Outra coisa. Ele foi rejeitado pelos seus parentes e amigos. Isso dói, gente. Ser rejeitado na sua cidade, por quem cresceu com você. Jesus estava cercado de gente imatura. Como eu disse, os discípulos, ele falando. Eu vou para Jerusalém. Eu vou morrer. E eles brigando. Quem seria o maior? Um mandando a mãe pedir o governo de cidades, né? Como a mãe de João e de Tiago foi pedir para Jesus. Olha, quando você começar a reinar, faz dos meus filhos governadores, né? E Jesus disse, ó, você não sabe, você não entendeu qual que é o meu reinado, filha. Você pode beber. Eles vão beber o cálice que eu vou beber? Eles disseram, claro. De fato, eles beberam, foram mártires, né? Mas eles não tinham noção. Então, Jesus estava no ponto Z, eles estavam no ponto A. Eles eram imaturos. Somente quando o Espírito Santo vem em Pentecostes, que tudo começou a fazer sentido mesmo, né? Claro que com a ressurreição, eles já entenderam muitas coisas. Mas olha, Jesus, gente, ele estava lidando com uma pessoa dia e noite, que ele sabia que o iria trair. Judas Iscariotes. Que cuidava do dinheiro dele. Olha só que situação de tensão, de estresse. Mas a gente não lê em nenhuma parte do Evangelho que Jesus teve que tomar rivotril, né? Ou que Jesus teve um ataque por causa de nervos, né? Ou que Jesus começou a gritar, a surtar, né? E saiu, pulou de cima da ponte, da ponte no Mar da Galileia. Nem tinha ponte direito naquela época, né? Mas se jogou de algum lugar. Não. Ele administrou tudo isso, né? E olha, eu digo para você. Se a gente convive com Jesus, se a gente é cristão, a gente precisa começar a se parecer mais com Ele. Senão a gente não é cristão. Se a gente convive com Jesus, a gente precisa começar a agir como Ele age. De forma humilde, mansa, centrada. Jesus é manso, humilde, de coração. Ele disse de si mesmo, né? Mateus 11, 29. Mas Jesus também era centrado. Ele não era dominado, como eu dizia ontem no final. Falei ontem das últimas... Outros últimos exercícios espirituais para vencer o combate espiritual, né? Jesus não era... Eu falei disso, né? Ele mesmo disse a Santa Faustina e eu trouxe aqui ontem. Não ser dominado pelas emoções e sentimentos. Ele não era dominado pelas emoções e sentimentos. Ele era dominado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo. E você sabe que até nos momentos de estresse, a gente precisa aprender a reagir de maneira cristã. Reagir de maneira cristã. No momento quando você é injustiçado e você tem razão. Tudo bem, você tem que ligar lá. Você tem que exigir a sua razão, né? O seu direito, melhor dizendo. Mas você precisa agir e reagir de maneira cristã no momento de estresse. Porque o estresse, a injustiça das pessoas não te dá o direito de agir como um pagão. Uma pagã. Eu lembro uma vez, olha, foi categórico isso que aconteceu. Eu estava fora do país, num tempo de estudo que eu fico, ia pregar um encontro. Eu estava, vamos supor, vou usar a geografia do Brasil para exemplificar. Estava no Rio Grande do Sul e fui pregar um encontro em Pernambuco. Estava no sul do país e fui pregar um encontro no norte, bem longe. Quatro horas de voo. Quatro e pouco, na verdade. Aí, o pessoal que me levou para o evento, para pregar esse encontro, tinha comprado uma passagem já direta para eu voltar na segunda, pós-evento. Porque eu tinha aula no outro dia, na terça cedo, tinha missa cedo, lá na paróquia, enfim. Tinha bastante coisa. E comprado, pago, com bilhete, tudo. Você acredita que a companhia aérea simplesmente mudou a minha passagem, sem me consultar, para uma passagem que sairia cinco horas depois e que iria fazer uma escala de sete horas e meia no meio do país? Eu chegar de madrugada na cidade, sendo que eu tinha missa e aula no outro dia cedo. Eu falei, mas o que está acontecendo? Você não comprou e pagou? Eu comprei, padre, está aqui o comprovante. Eu liguei para conversar com eles. Não, mas a gente vendeu a sua passagem, não está mais disponível. Eu falei, mas como não está mais disponível se vocês venderam? Porque era um feriado, na segunda-feira, e todo mundo, nessa cidade onde eu estava, tinha uma maratona famosa. Todo mundo estava lá e ia voltar naquele dia. Então, o pessoal começou a procurar a passagem, em cima da hora, para pagar sete vezes mais do que o rapaz que tinha comprado para mim tinha pago. Aí a companhia, com má fé, de maneira desonesta, vendeu a minha passagem para eles, porque recebeu sete vezes mais e me deu uma outra passagem do jeito que eles quiseram. Eu não sou daquele país, eu não conheço a legislação, mas eu acredito que isso não é legal. Mínimo. Aí eu liguei, nossa, gente do céu, vou dizer para você, com uma raiva, com uma indignação. Claro, eles estão hiper errados. Eu liguei, conversei, fui firme com eles. No começo até me exaltei um pouco. Aí depois Deus me disse no coração, olha, tudo bem, você tem o seu direito, mas você é um padre, não esqueça. Talvez até ela veja lá antes do seu nome um FR, que é padre, quer dizer padre, como PE aqui. Então, vai com calma. Aí eu fui, respondi, claro, fui firme, falei, olha, isso não é justo. Eu comprei, eu paguei, está aqui o número. Então, e a menina também, infelizmente, eles contratam para pagar barato o call center lá na Índia. Então, a menina mais perdida que o segue em tiroteio. Aí eu, Jesus de Nazaré, mas daí eu conversei, ela conseguiu uma passagem, pelo menos, que ia fazer uma escala só, com uma hora de espera, ia chegar antes. Mas eu estava ali para soltar os cachorros. Na verdade, eu soltei uns pinches, não soltei o pitbull. Aí Deus foi me falando, não é que eu não tenho que exigir o meu direito. Eu tenho, você tem que exigir o seu direito, mas quando você perde a educação, você perde a razão. Minha esposa fez o que ela não devia, tudo bem, corrige, mas se você for com grosseria, ela já está certa, você está errada. Você perdeu a razão, entendeu? Então, ser Jesus nesses momentos de tensão. Agir como Jesus nos momentos de tensão. Porque eu digo para você, o estresse da vida, ele não vai acabar. Eu queria dizer para você, olha, a partir de hoje, seus problemas acabaram, né? Como usam esse slogan por aí, né? Mas não é assim, infelizmente, não funciona. O estresse vai continuar e tem estresses que vêm no pacote. Você não pediu tanto a Deus para ter filho, mulher? Não queria ser mãe? Agora está revoltada porque as crianças não agem como adultos? Criança é criança, criança vai dar trabalho, criança vai jogar comida no chão, criança vai ter que repetir 20 vezes. Ai, padre, meus filhos, eu já falei isso aqui, repito. Uma mulher estressada vem falar comigo, meu filho faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, ele não age, ele não respeita, ele está em crise. O que ele tem, padre? Eu falei para ela, adolescência, você já teve essa doença? Então, é adolescência, vai passar, filha, vai passar. Então, você queria ser pai, queria ser padre, que nem a gente que é padre, né? Aquele multidão esperando, que bênção, eu tenho que louvar a Deus, Senhor, obrigado, porque de alguma forma o ministério está ajudando. Se eu reclamar, Deus vai me dizer, então tá bom, então eu vou tirar. Aí você fica em paz, sossegado, tomando limonada, ré da vida. Não, cada privilégio que Deus te dá, vem também com um grau de responsabilidade. Todo dom que Deus te dá, vem com uma tarefa. As meninas aqui no programa, é lindo o trabalho que elas fazem, mas onde elas vão, como a Paula disse, quatro horas de abraço. A Val lá em Belém, com certeza, vendo muita gente. Eu também tenho o programa Para Ser Feliz, né? Todas as terças à noite, pela TV Canção Nova. Que eu, realmente, esse dia eu estava na casa dos meus pais, no tempo que eu fiquei de licença, e vendo o programa. Realmente, ali, dando direção espiritual, você entra na vida das pessoas de uma maneira. Você acessa, e as pessoas começam a fazer parte de você e você delas. Então, tipo assim, as pessoas te veem, ela que está te conversando com você, recebendo sua guia, sua direção espiritual, você vai simplesmente tratar mal? Não, não dá. Vem no pacote esse estresse. Mas, eu quero falar também, meu tempo é curto, eu não vou, quero não ter que fazer uma série sobre estresse. Mas, a gente precisa aprender a lidar, amado, amada, com um estresse que é evitável. Porque tem um que não é evitável, por exemplo, da criança ser criança. Do casamento ser casamento. Ai, padre, eu queria tanto ter o meu quarto, o meu horário. Então, por que casou? Ai, o solteiro, o celibato, ah, eu me sinto sozinho. Ué, quem está dentro quer sair, quem está fora quer entrar, né? Se reconcilia com a sua vida. Eu tenho a possibilidade, como celibatário, de ter mais momentos de silêncio, de mais paz, mas eu não tenho uma família. Você que tem uma família reclama, mas se você fosse celibatário, você seria feliz? É a sua vocação, né? Se reconcilia com aquilo que Deus te chamou. Eu tenho benefício da minha vocação e você tem da sua. Cada um tem um dom de Deus, né? Então, vamos lidar, vamos falar sobre o estresse que é evitável. Em primeiro lugar, é importante dizer que o estresse é uma reação natural do organismo. Gente, quando surge, quando a pessoa interpreta ali que há uma ameaça, né? Uma situação de ameaça. É a amígdala trabalhando, é a suprarenal injetando no sangue ali o cortisol, a adrenalina, esses hormônios do alerta para você evitar um perigo específico. Só que quando o estresse se torna crônico, quando o estresse se torna um modo de viver, quando a gente está sempre sob o influxo do estresse, ele pode gerar muitas doenças. Olha só, o estresse pode gerar insônia, burnout, síndrome do pânico, depressão, transtornos alimentares, problemas na pele, problemas cardiovasculares, né? As veias artérias começam a ficar obstruídas, aí vem o infarto, aí vem o AVC. O estresse mata a gente, isso é fato. O estresse mata. Então, ou a gente aprende a lidar com ele, ou a gente vai ter menos tempo de vida, sabe? E vou dizer para você, existe só uma saída diante do estresse. Ou você deixa ele te matar, ou você aprende a lidar com ele. Qual você e eu escolhemos? Claro, a longo prazo ele vai matando. E quando você fala de, padre, como lidar com o estresse? Você sabe que estudando e observando as pessoas, a mim mesmo, eu percebo o seguinte, que não existe uma resposta de uma grande mudança que você tem que fazer que vai alterar tudo na sua vida e te tornar uma pessoa zen. Não, não. São pequenas mudanças na sua rotina, no seu jeito de lidar com as coisas, que vão fazer com que você administre o estresse do dia a dia melhor. Vamos falar um pouco das causas gerais do estresse, depois eu vou falar do estresse como um todo, como enfrentá-lo. Causas do estresse. Culpa é uma grande geradora de estresse, né? A raiva reprimida, uma rotina sobrecarregada, excesso de compromissos, falta de organização e disciplina pessoal, alimentação ruim. É provado cientificamente que muito açúcar, alimento processado, gera estresse. Você sabia que altera o seu humor? Você que só come isso? Isso é científico. Falta de silêncio, de oração, privação de sono, excesso de estímulos mentais, visuais, sinestésicos, auditivos, visuais, fazer coisas que Deus não te pediu, o medo. São todas gênesis, causas do estresse. Só que a gente precisa fazer mudanças pequenas para mudar a nossa abordagem, a maneira como a gente administra esse estresse. Primeiro lugar, é importante ter consciência, gente. Está ruim e vai piorar. É fato. No sentido que o mundo vai continuar cada vez mais estressante. As redes sociais vão exigir cada vez mais de você. Olha, eu tenho canal no YouTube, tenho Facebook, tenho Instagram, meus irmãos aqui têm. Eu estou fazendo quaresma de São Miguel no meu YouTube toda noite, nove horas, para ajudar a Canção Nova da África. Mas a rede social é assim, você dá o braço, pede a perna. Você dá a perna, pede a mão. Você dá a mão, pede a cabeça. Você dá a cabeça, pede o ouvido. E as empresas estão assim hoje em dia. Tem muita empresa também, falando do trabalho agora, que mandam embora quatro funcionários, contratam um. Pagam metade do que deveriam pagar e exigem tudo. E olha, as pessoas estão matando e morrendo. Você que é patrão, cristão, seja honesto. Você mandou embora quatro funcionários, contrate quatro. Ou contrate dois que têm expertise e pague o que é justo. Expertise para fazer ambas as tarefas, digo. Porque esse método do mundo capitalista é de arrancar o couro das pessoas, de matar as pessoas, sabe? E eu digo para você, talvez você vai ter que chegar num tempo da sua vida que você vai ter que fazer uma opção. Você tem uma vida mais modesta, ganhar menos, mas não morrer, né? Não morrer assim de estresse no trabalho é uma coisa boa. O que vocês acham, gente? É uma coisa, assim, razoável, não é, sapo? Você que é um homem sábio, né? Talvez você vai ter que ganhar menos, procurar um outro trabalho. Se o seu trabalho está te matando, claro, não faça corpo mole, não seja não resiliente, mas tem coisas que estão te matando. Você está vendo, tem sinais. Você vai ter que ganhar menos e escolher um outro trabalho. Porque eu digo para você, está ruim e vai piorar. E cada vez mais, sabe por que vai piorar? Porque a indústria do estresse, gente, é uma indústria multimilionária. Que cada vez gera mais dinheiro. Então, muita gente não quer mudar isso. Quem mais luga com isso? A indústria dos remédios. Eu vejo aqui em Cachoeira Paulista, uma cidade pequena. Gente, aqui abre mais farmácia do que bar. Antigamente, os bares dominavam. Lá na minha terra tinha o bar na frente do cemitério, que chamava Bar de Frente para o Futuro. Tinha os bares que aumentavam, tal, tal. Hoje é a farmácia. Você precisa, né? O marketing da indústria farmacêutica é você precisa da minha pílula e eu preciso do seu dinheiro. É isso. Gente, eu vi uma pesquisa esses dias que mostrava que o investimento das indústrias, da Big Pharma, que eles chamam nos Estados Unidos, a indústria do marketing da farmacêutica nos Estados Unidos, de 2007 a 2016 aumentou 400% o investimento em marketing. Bilhões. E o lobbying lá, o lobbying que eles fazem lá no governo, eles pagam milhões para o governo não aprovar leis lá, que é legal, por exemplo, para inibir o uso de certas pílulas. O povo viciado. Então, cada vez o estresse, cada vez mais remédio. Remédio, remédio que você precisa. Aí a indústria dos cursos mágicos, que você paga 10 mil reais para você fazer um curso para lidar com o estresse, e no fundo, no fundo, é um curso que você está pagando 10 mil para você aprender a vender curso depois. Sabe? É o counseling, a terapia, que tem o seu lugar, que é maravilhoso, mas os métodos milagrosos, são os métodos milagrosos, a indústria que mais gera dinheiro hoje em dia. Então, vai piorar. Por quê? Porque ninguém quer mudar. As pessoas não querem mudar, porque está gerando dinheiro para muita gente poderosa nesse mundo. Então, é você que muda. Ou você vai no fluxo, né? Você vai seguir o flow e vai morrer junto. Então, veja bem, o mundo vai continuar assim. Não espere que as suas circunstâncias mudem. Não espere que o mundo mude. Quem tem que mudar sou eu e você. Hoje, sejamos honestos, perguntemos a Deus, Senhor, o que eu preciso mudar na minha vida para lidar melhor com o estresse? Porque sabe o que eu fui aprendendo? Esses dias eu estava ouvindo algo desse gênero que chamou muito a minha atenção, né? Existem coisas que Deus pediu para a gente fazer. E existem coisas que Deus não pediu para a gente fazer e a gente está fazendo. Tem uma pregadora que eu gosto muito, fora do Brasil, que ela disse que uma vez ela estava tão estressada e estava indo para um encontro, para outro, para outro, para outro, e ela começou a rezar e falar para Deus, Senhor, por que está acontecendo comigo? De repente, no momento da oração, Deus disse para ela, no coração dela, ela desmarca. Pode só desmarcar. Ela foi e desmarcou três encontros. O que não é legal, claro, eu sei quando a gente marca com você, você está divulgando, tal, tal. Mas, no caso dela, ela estava doente, ela é uma pessoa mais velha, e ela desmarcou, simplesmente. E ela depois começou a dizer, olha, eu tenho consciência que Deus nos ama tanto que Ele não pediria para nós algo que nos mataria, né? No sentido mais do que aquilo que a gente consegue suportar, né? Deus nunca vai pedir para você algo que você não possa fazer em paz. Não vai pedir. Claro, como eu já disse, a questão dos filhos, essas coisas, é outra coisa, né? A criança, ela dá paz pela alegria de ter um filho, mas tira um pouco a sua paz, porque ela é agitada e é natural que seja. Estou falando, assim, das atividades, né? Da sua vida. Deus não vai pedir para você algo que te mate. Ele não vai pedir. Então, a gente tem que questionar as reais razões que estão por trás do que a gente está fazendo. Eu estou fazendo o que eu faço, por quê? Porque simplesmente sempre foi assim, eu estou no automático, eu não penso mais. Eu estou fazendo porque eu quero ser legal, quero agradar todo mundo, então, se me pedem, eu faço. Eu estou fazendo porque outros estão fazendo e eu não posso ficar para trás. Eu estou fazendo porque... O que vão pensar de mim se eu não fazer? Eu estou fazendo porque eu me cobro muito com exagero que esconde uma baixa autoestima, né? Eu estou fazendo porque uma cobrança excessiva dos outros, de pessoas que não têm discernimento, tem pessoas que não têm discernimento, que vão pedir coisas que vão te matar. Mas quem tem que saber o seu limite é você, né? Ai, fulano não me respeitou, fulano não me viu. Meu amigo, se você não se respeita e não se vê, como é que você vai exigir isso do outro? Quem conhece você é você. Espero que conheça. O autoconhecimento é essencial. É uma arma também no combate espiritual, né? Então, por que você faz? Eu faço o que nós fazemos. Será que nós estamos fazendo porque a gente está se comparando com os outros? Por que nós fazemos por ganância? Por que nós queremos fazer, 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 e ter, e ter, nessa época de rede social, né? Não, eu tenho que fazer isso, senão eu não vou ter seguidor. Eu tenho que dar lugar porque fulano está indo. Ei, será que nós fazemos por impulsividade, por ansiedade, porque nós nos viciamos num jeito acelerado de fazer as coisas? Tem gente que é viciada na aceleração e depois fala, ai, Deus está pedindo tanta coisa. Será que está mesmo? Tem coisas que Deus pede, eu vou ser sincero. Que nem eu que sou padre. Eu não posso me dar o luxo de falar, olha, eu simplesmente não vou celebrar a missa, não vou fazer um programa, não vou apresentar o meu programa, sendo que Deus me deu o dom da comunicação, me colocou numa instituição que é de comunicação, eu estudo comunicação. Ah, é porque hoje eu quero ir para a praia. Não. Deus vai me dar os tempos de descanso. Mas eu não posso me dar esse luxo, como você que é mãe, não pode se dar o luxo de simplesmente falar, não quero, vou terceirizar, vou emprestar, alugar o meu filho por três meses, depois ele volta. Não, mas dentro dessa rotina, sabe, dentro dessa loucura que é a vida, a gente precisa entender o que a gente pode fazer. O que eu e você podemos fazer para viver melhor, sabe? E questionar as razões que fazem a gente fazer o que a gente faz. Porque talvez a gente vai ter que mudar algumas coisas. Não é mudar, deixar de ser mãe ou deixar de ser padre, mas é mudar a maneira como eu exerço a maternidade, a paternidade, o meu ser funcionário, o meu ser patrão, o meu ser padre. Por exemplo, eu fui aprendendo, eu sou uma pessoa muito atenciosa de natureza, educada, sempre fui formado para ser assim. Mas eu fui aprendendo que, para sobreviver diante da minha rotina, algumas vezes eu preciso ser um pouco, no bom sentido da palavra, desatencioso. No sentido de não responder todo mundo. Porque a minha rotina é muito puxada. Então, não é que eu vou ser indelicado, mas postergar certas coisas, que eu não vou conseguir. Tem 15 pessoas mandando mensagem, se você é uma dessas pessoas, peço desculpa em rede nacional. Mas eu não consigo. Eu tenho que preparar as homilias, porque se eu ficar respondendo mensagem, eu vou pregar mal, eu não vou ter o que trazer aqui para você. Porque em uma pregação como essa, é inspiração, mas há muita transpiração, como o padre Jonas dizia. Há estudo, há preparo, há oração. Então, eu fui aprendendo a ser um pouco desatencioso, no bom sentido da palavra, para sobreviver, sabe? Não que seja ruim, pelo contrário, é algo bom. Talvez você está dando demais no seu trabalho, você não precisa dar tanto. Talvez você está sendo mãe de uma maneira autodestrutiva. É tudo ou nada. Talvez é daquele temperamento 880. Tem gente que não é 880, tem gente que é 8800, ou 8800. É tudo ou nada. Tem uma coluna do meio, filha. Tudo bem, você tem que se doar pelos seus filhos, mas você não tem que morrer. Senão, você está educando os seus filhos errado, que eles são o centro do universo, que mãe não pode ficar doente, não pode ter nada, que você está sempre à disposição, como uma serva. Ensina para eles que você também tem limite, que a mãe está com dor de cabeça hoje, me deixa quietinha. Sabe? Isso é importante. Então, sabe, uma coisa é certa. Repito, se o que você e eu estamos fazendo está roubando demais a nossa paz e nos esgotando demais, Deus não está nos dando isso. Então, a gente tem que mudar isso ou a forma como a gente lida com isso. Mudar a forma como a gente lida. Deus me deu o sacerdócio, te deu a sua família, te deu muitas coisas. Mas como que a gente está lidando? Será que a gente está lidando com forma inteligente? Uma forma inteligente com isso? Ou será que não é a tentação? Você sabe que no livro de Daniel, capítulo 7, diz que o inimigo trabalha para esgotar os santos, deixar os santos exaustos, os homens e mulheres de Deus. Será que não é uma tentação? E a gente, por isso que a gente precisa, eu dizia ontem e repito, a gente precisa de silêncio, gente. A gente precisa de reflexão. Você que vai assumindo um monte de coisas sem rezar, sem refletir. Vai dar ruim. Eu aprendo isso a cada dia. Antes, eu, o padre mais jovem, eu recebi um convite e eu já respondi, hoje não. Eu rezo, eu penso, eu pondero. Ah, padre, mas sábado eu estou livre. Mas o que você vai estar fazendo sexta? Sábado você está livre, mas sexta você teve gravação de 18 programas. Então, você não está livre. Você já vai sair de um evento e vai em outro. Aí, domingo eu estou livre, mas você tem um voo de seis horas. E segunda tem missa. E segunda tem missa. Estou falando de qualquer, não só o meu exemplo, todos nós, né? Então, você tem que, você receber um convite, você tem um compromisso, analise o seu dia anterior, analise o seu dia posterior. Você vai ter um dia, pelo menos, para descansar na semana. Eu trabalho hoje como formador dos padres aqui, e eu falo para os irmãos padres aqui em Cachoeira, tem um dia de descanso na sua semana. Já falei para alguns irmãos, tem um dia, ah, mas tem que dar. Porque no final de semana os padres, é onde a gente, em tese, mais trabalha, são as confissões, são as missas, as paróquias funcionam no sábado, os eventos funcionam no sábado. Talvez uma pessoa ou outra não vai entender, mas nós que somos padres entendemos. Eu que atendo, eu falo, precisa ter, ou uma tarde que seja, precisa ter pelo menos um dia na semana para você descansar. Se puder ser o final de semana, ótimo, é até melhor, porque descansar dia de semana não é brinquedo, porque você está parado não é o mundo não. Aí tem o cara quebrando a parede do lado, aí tem o outro gritando. Se puder no domingo é uma benção, quem pode aproveite. Porque em tese, o mundo parou, a sociedade não está trabalhando. Mas a gente precisa entender, a gente precisa de descanso, gente, é simples. Seu coração, sua mente, precisam de descanso. Se você não descansar, você vai surtar. Gente, o descanso resolve tantas coisas. Saiba até disso, quando você está muito estressado e cansado, fica em silêncio. Eu tenho aprendido isso, a melhor coisa que a gente faz quando a gente está muito estressado e cansado é ficar em silêncio. É guardar o silêncio. É não corrigir, é não responder. Você se excede na hora de corrigir os filhos, você fala o que não deve. Descanso cura muita coisa, sabe? Então, a gente precisa entender que certas organizações vão mudar a nossa vida e certas mudanças vão mudar a nossa vida para melhor. Por exemplo, você precisa pedir ao Espírito Santo que te mostre quais são as suas principais causas de estresse hoje. Talvez você é uma pessoa que não gosta de ser cobrada, uma pessoa que não gosta que ninguém te cobra, mas você chega sempre atrasado, criatura. Você não se organiza, então se organiza, porque esse ser cobrado te estressa, então se organiza. Você é uma pessoa que não gosta de exposição, que te estressa, então assuma coisas que não te exponham tanto. Ou você é uma pessoa que precisa de silêncio, não marque compromisso todo dia. Você é uma pessoa sociável, não se isole. O que te causa estresse? Porque isso não dá para eu dar, nesse ponto, não dá para eu dar uma receita geral. Você tem que se observar. E é claro, existem elementos que são gerais. A gratidão é um grande inibidor de estresse, sabia? Porque você ficar sempre focado no que te falta é um gerador de estresse. Seja grato pelo que você já tem. Que o que você precisa vai chegar na hora certa. A oração é um grande inibidor do estresse. O silêncio, a leitura. Gente, nós somos um dos povos que menos lê no mundo e cada vez lemos menos. Se você lesse por uma hora, não digo uma hora, meia antes de dormir, diminuiria muito a ansiedade, diminuiria muito o estresse, diminuiria muito a agitação mental. É tão bom ler. Lê um bom livro também, né? Eu citei aí essa série do combate espiritual, o livro do Lorentio Scupoli, o combate espiritual. Tem os livros do padre, eu já escrevi dez, tem livros da Paula, tem livro da Canção Nova, tem livro da Bibliografia do padre Jonas. Escolha um bom livro. Leia. Sabe? É verdade, vou chegar nesse ponto. O exercício físico, gente, não tem melhor inibidor de estresse do que o exercício físico. Mas não vai fazer o exercício físico assistindo 15 episódios de série. Deixa a sua cabeça descansar, pelo amor de Deus. Vai fazer o exercício físico respondendo 29 mil mensagens. Vá, pelo menos, se permita, até meia hora para você fazer uma caminhada. Se permita, até meia hora para você ir diante do Santíssimo, ou 15 minutos, que seja, ficar lá em oração. Se permita, nem que seja, minha irmã que tem criança pequena, ela me falou que às vezes quando ela quer rezar, ela se tranca no banheiro. e ainda os abençoados ficam lá, mamãe, mamãe. E ela entra no modo off. Estou mentindo, Orlando? Orlando tem três pequenas. Fui jantar esses dias na casa do Orlando, fui jantar lá e vi a barra. Então, você precisa se permitir, mas são pequenas mudanças, exercício físico, gratidão, oração, limite no que você deixa as pessoas fazerem com você. Talvez, está num ponto que você precisa mudar de trabalho. Quem sou eu para te dizer isso? Você vai discernir, você vai mandar currículo, você vai ver as contas que você tem para pagar, não seja um louco. Mas, tem vezes que você vai ter que, ah, eu preciso desse trabalho, mas o que adianta desse trabalho se você morrer, criatura? Sou um empregado, um defunto empregado, grande coisa. Padre, a hora que eu acordei eu vi que eu tinha morrido, né? Tem gente que fala assim, a hora que o fulano acordou ele morreu, mas se morreu, não acordou, né? A hora que você acordar você vai ver que você morreu, né? Não dá, gente, não dá. São pequenas mudanças, mas talvez você tem que, ah, é que eu sirvo a Deus e assume 27 mil coisas na paróquia. Não é isso que Deus quer, Deus não está pedindo isso para você. Seu casamento está indo por água abaixo porque você age igual a uma freira, mas você tem filho, você é casado, você está fugindo do quê? Fugindo do marido, fugindo da casa? Suma menos coisa na igreja e honra a sua família, sua vocação não é ser freira nem ser padre. Como eu disse, às vezes é uma ambiguidade quem está fora quer entrar, quem está dentro quer sair. É padre e freira querendo agir como leiga, leiga querendo agir como padre e freira, cada um no seu chamado na sua vocação. Mas, sobretudo, a gratidão. Seja grato, não olhe para o que te falta, olhe para o que Deus já te deu e trabalhe com o que você puder para melhorar aí, e se tornar o que Deus quer. Enfim, é um pouco disso. Paula, acho que por dois minutinhos, por dois minutinhos, Paula, você falou ontem para mim que está fazendo tricô, que o trabalho manual, isso que eu falei, crochê. Trabalhos manuais. Conta para nós, por dois minutinhos aí, como é que está sendo? Você está te ajudando? Hoje eu não trouxe, ontem você trouxe para mostrar. É legal mostrar para vocês. Um dia eu ouvi de um médico mesmo, médico cardiologista do Padre Jonas, doutor Elias Knobel, lá em São Paulo, uma referência. e ele falou que uma das coisas que ajudam muito a mente é o trabalho manual. Então, quem trabalha com as mãos, toca aí, mas muitos trabalham mexendo em uma horta, fazer uma horta, e foi assim que ele pediu para o Padre Jonas fazer uma horta, ele foi fazer uma horta. Ah, eu lembro. Ele trabalhou na horta. Eu lembro. E com a vida acelerada, do padre, tão exigente. E eu tenho descoberto agora o crochê, mas eu nunca peguei numa agulha. Em dez dias eu estou firme, né, Val? Eu vi que você. Ela trouxe aqui ontem, gente. E olha, não é porque você está aqui não, ficou respeitável. É, depois vocês olham lá na minha rede social. Eu vou postar um pouquinho para vocês. Mas minha mãe é costureira, foi uma costureira, minha avó, mas eu nunca peguei numa agulha de crochê. Tricô, sei fazer, costura, a gente sabe mexer, mas no crochê eu nunca tinha pegado. E faz bem para a cabeça, é uma terapia, né? E eu sei que muitas mulheres estão me acompanhando, gostam disso. Talvez seja isso, em vez de... E tenho falado muito para as pessoas que nos procuram sobre estresse, né? Em vez de colocar coisa ruim na vida, vícios, coloca coisa boa. Coisa boa. Coisa boa, que vai fazer bem para a tua cabeça. Padre, foi muito bom. Essa tem que entrar para a série. Eu indico, eu indico também, já que a gente está falando sobre o tema, o Padre tem materiais sobre isso. Tem esse livro aqui, Orações pela Libertação da Ansiedade, que é para você rezar, também a oração ajuda muito. Tem o livro Como Controlar e Vencer a Ansiedade. Tem o meu livro A Libertação da Mente Ansiosa. Tem livros de cura interior e tem muitos materiais. Ah, tem o texto Pela Libertação da Ansiedade, também, que o Padre fez, que está aí. Só você acessar loja.cancionova.com e ter tudo isso. Ah, e espero você, hoje, nove da noite, para rezar comigo na Quaresma de São Miguel, porque esse combate espiritual também ajuda muito. Está no meu canal, youtube.com.br Padre Adriano Zandoná, para a gente ajudar também a missão da Canção Nova na África. É, as atividades manuais vão te tirar do celular. Sim, sim. Muita gente... Verdade. Celular, acelerado, vai ficar mais em silêncio, concentrado em outras coisas boas, né? Verdade. Música 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 Música